Você sabe quais são as 10 obras de arte mais caras do mundo? Se você não sabe, fica até o fim do vídeo para descobrir. Eu sou Jackson Willey e bem-vindos ao meu canal. Esta é uma lista dos mais altos preços já pagos por obras de arte. O Guinness Book lista a Mona Lisa como tendo o maior valor de seguro para uma obra na história. Ela está em exibição permanente no Museu do Louvre, em Paris. A Mona Lisa foi avaliada em 3,1 bilhões de reais em 2016. E convertendo para valores atuais, ela passa dos 4,3 bilhões de reais. Caralho. Se você acha esse valor um absurdo, eu já gravei um vídeo explicando por que obras de arte custam tanto. E se você não acha esse valor um cúmulo e gostaria de começar a fazer a sua própria coleção, eu já gravei um vídeo dando dicas para começar nesse mundo dos colecionadores. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já fiz um falando de animais que atingiram valores astronômicos com os seus trabalhos. Mas assiste esse vídeo até o final e depois vai lá conferir. Eu vou estar deixando ele no card e também aqui na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos para a lista. Em décimo lugar, Masterpiece. Do... Masterpiece? Masterpiece. Masterpiece. Não consegue, né? Em décimo lugar, Masterpiece. Do pintor Roy Lichtenstein. Masterpiece, ou obra-prima em português, é uma pintura pop art de 1962. Que usa os clássicos pontos Bindé, que são aqueles clássicos pontinhos na pintura. E também conteúdo narrativo contido em balão de fala. De acordo com o site da Lichtenstein Foundation, Masterpiece fez parte da primeira exposição de Lichtenstein. Na Ferris Gallery, em Los Angeles, em abril de 1963. A obra-prima é considerada uma piada irônica que reflete sobre a própria carreira de Lichtenstein. Em janeiro de 2017, Agnes Gaud vendeu a obra-prima por 165 milhões de dólares. O dinheiro da venda foi usado para iniciar um fundo para a reforma da justiça criminal, chamado Fundo Art for Justice. O comprador foi o bilionário Stephen Cohen. Em nome do lugar, Nu Coce, feito pelo artista italiano Amedeo Modigliani. Nu Coce, ou Nu Deitado, é uma pintura Olho Sobre Tela de 1917. É uma das famosas séries de nu de Modigliani. Acredita-se que ela tenha sido incluída na primeira e única exposição de arte do pintor, na Galeria Berthelwell, que inclusive foi encerrada pela polícia. A pintura foi vendida por 170 milhões de dólares em um leilão. O comprador Liu Iqian é um ex-motorista de táxi de Xangai, que se tornou um investidor bilionário autodidata e apaixonado por arte. Em oitavo lugar, Mulheres de Argel, versão O do Pablo Picasso. É uma série de 15 pinturas e vários desenhos do artista espanhol Pablo Picasso. A série foi criada entre os anos de 1954 e 1955. Para diferenciar as obras, ele colocava as letras do alfabeto no nome das pinturas. Para fazer a série, ele se inspirou na pintura de Eugène de La Croce, Mulheres de Argel, em seu apartamento. Toda a série de Le Fermes d'Argel foi comprada por Victor e Sally Guns, da Galeria Lower Slades, em Paris, por US$212.500, em junho de 1956, o equivalente a US$75,1 milhões em valores atuais. Dez pinturas da série foram posteriormente vendidas pelos Guns para a Galeria Seidenberg, mas o casal manteve as versões C, H, K, M e O. Mais tarde, a pintura foi vendida de uma coleção privada para o sheik Ahmad Bin-Jassim Bin-Jabed Altani. Meu Deus, que nome grande AP é? Ele é membro da Realeza e primeiro-ministro do Catar. O valor da obra foi de US$179,4 milhões. Em sétimo lugar, os retratos de Maites Solomans e Objen Kopti, do pintor holandês Rembrandt. Eles foram pintados para o casamento entre Martin e Objen, em 1634. Elas deram propriedade da família Rothschild e passaram a ser de propriedade conjunta do Museu do Louvre e do Hickshen Museu, em 2015. Depois que ambos os museus conseguiram contribuir com metade do preço, em uma cantilha que chegou a US$180 milhões. Um recorde para as pinturas de Rembrandt. Em sexto lugar, número 6, do pintor Mark Huctel. Número 6 é uma pintura de 1951. Assim como outros trabalhos de Huctel desse período, a número 6 consiste em grandes extensões de cores delineadas por tons irregulares e nebulosos. Número 6 é uma das obras implicadas no infame caso Bouvier. Para quem não sabe, o caso Bouvier foi uma série de ações internacionais que começaram em 2015. Os processos alegaram que o transportador e negociante de arte suíço Yves Bouvier enganou seus clientes alterando o custo original das suas obras de arte. E depois cobrando um valor muito mais do que elas realmente valiam. Essa é a prova de que não é só no Brasil que tem obra superfaturada. Com certeza! Ela foi comprada por 140 milhões de euros por Dimitri Robolev. Acredita que se Robolev tenha comprado a pintura através do negociante Bouvier? Robolev soube que Bouvier havia comprado a pintura da Piker por aproximadamente 80 milhões de euros e vendido para ele por 140 milhões de euros. Em quinto lugar, número 17A de Jackson Pollock. O número 17A é uma pintura expressionista abstrata. A peça foi apresentada na edição de agosto de 1949 da revista Life, que fez de Jackson Pollock uma celebridade. Ela é de propriedade do gerente de fundos Keenan Griffey, que o comprou em setembro de 2015 por 200 milhões de dólares. Em quarto lugar, Quando Você Casa, de Paul Galgen. É uma pintura a óleo sobre tela de 1892. Galgen viajou para o Tai Chi e sua esperança era encontrar um paraíso autêntico onde ele pudesse criar arte pura e primitiva. Mas na chegada ele descobriu que o Tai Chi não era nada do que ele pensava e tinha sido colonizado no século XVIII e dois terços dos indígenas haviam sido mortos por brões trazidas pelos europeus. E a cultura primitiva havia sido eliminada. Apesar disso, ele pintou muitas mulheres nativas e entre elas ele fez a pintura Quando Você Casa. Ela foi vendida em fevereiro de 2015 para a Sheik Almaissa Altani por cerca de 210 milhões de dólares. Ela é irmã do Hermido Katar, Tami Altani, e é uma das mulheres mais influentes do mundo, além de atuar como presidente da Autoridade Museológica do Katar. Em terceiro lugar, Os Jogadores de Cartas, do pintor Paulo Cezani. Ela faz parte de uma série de cinco pinturas a óleo sobre tela. Uma das versões de Os Jogadores de Cartas foi propriedade de George Imbíricos, um magnata da navegação. Ele colecionou obras de gigantes da pintura ocidental e mundial, como Kandinsky, Goya, Picasso, El Greco e Van Gogh. Uma das últimas decisões de Imbíricos em vida foi a venda em 2011 da versão de Os Jogadores de Cartas. O comprador foi a Família Real do Katar, que pagou cerca de 250 milhões de dólares. Em segundo lugar, Interchange, do pintor William De Cuny. Interchange ou Intercâmbio é uma pintura a óleo expressionista abstrata sobre tela. Como Jackson Pollock, De Cuny foi um dos primeiros artistas do movimento Expressionismo Abstrato, o primeiro movimento americano de arte moderna. A obra foi vendida pelo artista em 1955 por 4 mil dólares e foi vendida pela fundação David Genf para Kenny Grimf por 300 milhões de dólares em setembro de 2015, classificando-a em primeiro lugar na lista das pinturas mais caras do mundo. Mas não ficou por muito tempo, porque em 2017 ela foi superada por Salvador Mundi, do Leonardo da Vinci. Salvador Mundi é uma pintura que retrata Jesus Cristo. Ela foi atribuída por alguns estudiosos como uma obra de autoria de Leonardo da Vinci, desde sua redescoberta em 2005. A obra logo se perdeu, mas foi restaurada e exibita em 2011. A pintura foi vendida em um leilão em 15 de novembro de 2017 por 450,3 milhões de dólares, estabelecendo uma nova marca para a pintura mais cara já vendida. O comprador foi o príncipe saudita Bardet Bem ao Saúde. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like para o YouTube entender que esse é um vídeo bacana e para ele mandar para mais pessoas. E não esqueça também de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E comenta aqui embaixo qual foi a obra que te impressionou mais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Falou!